11h53, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência e acompanha a dica especial da Márcia. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra tudo do melhor para ficar bem mais bonito. Olha só que legal. São os melhores tratamentos para os cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? Ligue e confira. Olha só que bom. A promoção da semana. Você vai ligar e vai conferir a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Liga e marca a sua hora. Liga pelo 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. São 11h54. 13h54 minutos começa a partir de agora a ronda policial do programa da comunidade. São os casos de polícia que tiveram mais repercussão na capital amazonense. E a gente começa tratando da situação de um homicídio no centro da capital, que acabou assim depois que um jovem tentou impedir um assalto ali na região central de Manaus, onde os índices de assalto têm aumentado. Onde os bandidos têm procurado assaltar pessoas que muitas vezes estão distraídas e principalmente com aparelhos celulares nas mãos. A ronda do Agora traz a reportagem completa, que você acompanha em detalhes na tela do programa da comunidade no ar. Solta aí, diretor. Foi por volta de 11h30 da manhã. O estudante Moisés Barreto estava com duas amigas quando elas foram assaltadas por dois homens. Ele reagiu e foi baleado pelos criminosos. O estudante tentou intervir no roubo de celulares de duas amigas dele quando levou um tiro no peito. Somente na área do centro da cidade, o sistema de segurança pública registra todos os dias pelo menos cinco roubos, a maioria de celulares. Foi a tentativa. Ele tentou, aí o cara foi reagir e salvar a menina. Aí o cara tentou pegar o celular dela. Pegou e atirou no cara. O cara caiu e morto aí. Moisés ainda foi levado ao SPA do São Raimundo, mas não resistiu aos ferimentos. A onda de assaltos na área do centro tem assustado quem precisa frequentar diariamente o local. Receio tenho, né, a todo momento, né, em qualquer lugar que a gente esteja da cidade hoje, até mesmo nas portas de casa, esse receio sempre vem, né, mas é a necessidade que a gente tem, né. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, existem 41 câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança instaladas no centro. Tem ajudado bastante, né, tem ajudado bastante no combate à criminalidade. somente quando a gente distribui o policiamento nos lugares certos, onde geralmente tem o maior índice de criminalidade. Os celulares são os alvos preferidos dos assaltantes. Por isso, o importante é não vacilar. Medo a gente tem, né, mas eu tenho que fazer essa ligação, entendeu? Eu não fico muito no celular agora mesmo, porque eu estou esperando um rapaz me pegar. É por isso que eu estava vendo, mas ao mesmo tempo é escondido. É bastante complicada essa situação. Moisés Barreto, essa vítima que foi tentar ali fazer, ter uma atitude, na verdade, ele teve a atitude de qualquer cidadão de bem, né. Qualquer cidadão de bem teria a mesma atitude de procurar defender pessoas que estavam sendo vítimas de um assalto. Mas a gente não recomenda reagir. A gente sabe da sensação de impotência, de insegurança, e tenta de alguma maneira, irritado com aquilo, indignado com a situação, intervir. Foi o que ele fez, e que infelizmente terminou na morte dele. O bandido não pensa, ele não está nem aí, ele não dá valor à vida. Foi por isso que o bandido atirou no peito e matou esse jovem, que tentava impedir mais um. Mais um assalto. Há pessoas que estão ali no centro da capital e que, porventura, estão segurando um celular, uma bolsa, e de alguma maneira distraídas, acabam vítimas desses bandidos que fazem da região central de Manaus a área preferida deles. E a gente já explicou por quê. É área de grande circulação de pessoas, circula muito dinheiro, tem gente distraída, tem gente para um lado, tem gente para o outro, e o bandido se aproveita desse frenesi de pessoas para agir. E foi isso que aconteceu e que, infelizmente, terminou na trágica morte desse jovem que tentou impedir mais um assalto. Cinco celulares. Observe bem também essa informação que o Juscelio Paiva trouxe na reportagem. Todos os dias, pelo menos cinco celulares são roubados no centro de Manaus. Para onde vão esses aparelhos? Qual o destino de tudo isso? Às vezes, meu amigo, não sai nem do centro de Manaus. Às vezes, não sai nem da área central. Ali mesmo tem a figura do receptador, que é a pessoa que compra o produto do roubo e que também está cometendo um crime. Um crime grave. Porque à medida em que faz isso, está alimentando o bandido que faz o assalto, está alimentando de maneira indireta o tráfico de drogas, é também, da mesma maneira, um criminoso. São 11 horas e 54 minutos. Esta morte motivou também uma operação no centro da capital. 11 horas e 58 minutos agora. Motivou uma operação, que é a Operação Centro Seguro, no centro de Manaus. Quem traz para a gente os detalhes na tela é a repórter Marcos de Pereira. Amaral, a operação de hoje é para tentar diminuir os casos de roubo de celulares aqui no centro da capital. Algumas bancas foram fechadas e materiais apreendidos. Essa aqui, por exemplo, nenhum celular que era vendido tinha nota fiscal. A ação é coordenada pela Polícia Civil com o apoio da Prefeitura e a fiscalização que eles fazem é nessa área central, aqui perto da Praça Terreiro Aranha. Ela começou bem cedo. Algumas lojinhas acabaram sendo fechadas e algumas barracas também. O material todo é levado para a delegacia e os donos, se quiserem reaver os produtos, têm que apresentar, então, a nota fiscal. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Marcos Pereira. O problema da mercadoria sem nota fiscal é que você não consegue comprovar a origem. É aquilo que eu acabei de falar. Se todos os dias tem uma média de cinco celulares roubados no centro, eu gostaria de dizer o seguinte, esse número pode ser maior. Porque tem gente que não denuncia. Tem gente que não vai lá e registra o boletim de ocorrência. Logo, essa pessoa não entra nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública ou da Polícia Civil. Então, esse número pode ser muito, mas muito maior. E a pessoa, às vezes, não denuncia porque acredita que aquilo não pode chegar, acaba não chegando em lugar nenhum. Prefere não se expor, prefere não denunciar a situação de assalto no centro de Manaus. Daí a necessidade de fiscalização, trabalho também ostensivo da Polícia Militar nas áreas do centro de Manaus e principalmente para combater esse tipo de mercadoria. A gente não está aqui falando do vendedor ambulante que está ali vendendo lá os seus produtos. Não é isso. Mas o aparelho celular, a figura desse equipamento eletrônico que hoje faz parte das vidas das pessoas, ela traz para a gente principalmente uma cobiça. Tem gente que quer ter, por exemplo, a última geração do iPhone ou do Samsung e que infelizmente não tem dinheiro para isso e que recorre aos meios ilícitos e que de repente chega lá numa banca e encontra o produto por uma bagatela de mil reais e vai lá e compra. Aí isso, de uma forma ou de outra, está alimentando o crime que acontece no centro da capital, o roubo de celular. Que como eu disse no início desse comentário, nem sempre sai do centro. Nem sempre sai do centro. O bandido rouba ali, ali mesmo repassa e já pega o dinheiro, já compra droga e dessa maneira vai se mantendo um mercado negro de aparelhos celulares, um mercado negro que movimenta muito dinheiro às custas do prejuízo do cidadão de bem. Portanto, o ambulante quer vender seu produto, venda. Mas tem ali a nota fiscal que comprove a origem. Quer comprar um celular usado, o ambulante, para vender ali na banca dele? Compre. Mas compre desde que o aparelho tenha nota fiscal que comprove a origem lícita daquele bem. Em boa parte, infelizmente, isso não acontece e é o que motiva esse tipo de operação mas eu fico me perguntando se esse tipo de operação realmente resolve. Porque aí, faltou o celular na banca, eu fico me perguntando se o bandido não vai procurar assaltar mais ainda para colocar o celular onde foi retirado aquele ali por meio da operação. Fico me perguntando se não tem esse problema. Daí a necessidade daquilo que a gente chama de policiamento ostensivo. 12 horas e 2 minutos. Boa tarde para você que se liga com o programa agora, o programa da sua comunidade na zona norte de Manaus, de onde vêm as informações sobre este caso que a gente mostra aqui na tela. Ela chefiava o tráfico de drogas no Novo Israel e no Terra Nova. Era responsável pela distribuição de entorpecentes em toda essa área da zona norte da capital. Acreditava que a polícia nunca ia bater na porta dela. E isso vinha acontecendo. Vinha acontecendo já havia algum tempo. Só que ela foi surpreendida pelo próprio tráfico. Porque no tráfico a lei é a morte. A lei é o derramamento de sangue. No próprio tráfico não existe lei. Estou apenas fazendo um comparativo. E há quem diga que a lei do tráfico é a lei do cão. 12 e 2. Da zona norte de Manaus vem a reportagem que mostra os detalhes sobre a morte de uma mulher de 46 anos. brutalmente assassinada com 25 facadas chefiava o tráfico no Novo Israel e agora perdeu a vida por conta da relação que tinha com o tráfico de entorpecentes. Reportagem no ar. Pelo menos 5 homens são procurados pela polícia suspeitos de envolvimento na morte de Sueli Moraes. De acordo com a polícia essas pessoas foram vistas dentro da casa dela ontem à noite. Sueli foi encontrada morta dentro dessa casa por moradores e com várias facadas no corpo. Segundo a polícia ela tinha um envolvimento com drogas. A vítima cuidava de três netos e na hora do crime o menor de 6 anos que tem síndrome de Dow viu tudo e foi ele quem avisou os vizinhos. Através do neto dela o mais novo só através dele porque ele estava todo manchado de sangue. O caso que assustou os vizinhos é investigado pela delegacia de homicídios. Os supostos homicídios eles estavam dentro da casa dela seriam talvez aviões de tráfico estavam dentro da casa dela pela vontade dela mesmo. Olha é uma situação bastante complicada enquanto o repórter Diego Cativo trazia pra gente os detalhes sobre esse caso eu lembrava que também no Novo Israel presenciei a prisão de uma família inteira por envolvimento com o tráfico de drogas. e o detalhe é que naquela família acredito que dois anos atrás foi essa prisão ali no 18º distrito integrado de polícia do Novo Israel naquela família não existia nenhuma preocupação com as crianças e o tráfico de drogas torna a pessoa muito fria o dinheiro fácil a promessa de dinheiro muito facilmente torna a pessoa fria fria ao ponto de não se importar mais com o outro e era isso que acontecia naquela família que no momento da prisão no momento em que foi presa estava embalando entorpecentes estava embalando a droga fazendo as trouxinhas embalando ali as trouxinhas foi no momento em que a polícia chegou e em flagrante prendeu a família inteira e esse trabalho de embalar a droga era feito na frente das crianças era feito na frente de crianças de 5 6 anos que não entendiam nada mas que estavam sendo criadas acreditando que aquilo era normal e aí é que está a minha preocupação e que deveria ser também a preocupação de toda a sociedade porque as crianças de hoje estão sendo criadas no meio dessa violência no meio do tráfico vendo pai e mãe embalando droga vendo por exemplo a avó ser esfaqueada 25 vezes dentro de casa porque tinha relação com traficantes a delegada do 18º Distrito Integrado de Polícia o caso é claro foi remetido para a especializada em homicídios e sequestros mas ela diz o seguinte olha supostamente ela estava ali negociando com aviões com pessoas que faziam a entrega da droga e foi aí que tudo aconteceu deve ter se desentendido ali com alguém que não trouxe o dinheiro certo enfim é o produto é o resultado do tráfico de drogas que continua matando muita gente em Manaus e principalmente além de matar pessoas o tráfico de drogas deixa uma mancha de sangue nessas famílias uma mancha terrível nessas famílias e principalmente causando ainda mais distúrbios psicológicos impactos psicológicos nessas crianças que são as maiores vítimas desse crime que se reproduz e que ganha espaço à medida em que a polícia dá espaço para isso por isso é necessário reprimir por isso é necessário investigar e tirar de circulação 12 horas e 7 minutos boa tarde para você que está ligado com a gente na zona leste e na zona oeste de Manaus obrigado também a você que se liga conosco em toda a região metropolitana de Manaus um abraço especial ao careiro da várzea você que está aí na zona rural do careiro castanho você que está na estrada de altases você que está no ramal dos seis obrigado pela audiência a todo mundo que está no purupuru no ramal do anveres as comunidades que sempre estão ligadas com o programa agora e que recebem o sinal da tv em tempo 12 horas e 7 minutos nós vamos mostrar agora a história de refugiados sírios que chegam a Manaus com uma esperança enorme de recomeçar as vidas eles saem de uma guerra civil em que mancha também a síria de sangue por conta de grupos armados que lutam contra o governo e o governo luta contra esses grupos armados é uma situação bastante complicada e parte desses refugiados chega a Manaus com essa esperança de recomeçar a vida só que no Amazonas já são 11 refugiados de guerra e os detalhes a gente acompanha na reportagem completa as imagens são do repórter cinematográfico Márcio Souza solta aí diretor um conflito armado sem precedentes grupos violentos sequestram torturam e matam a guerra civil da Síria obriga a população a abandonar as casas as guerrilhas são responsáveis por uma onda de terror que se estabeleceu no país e faz a população sofrer uma drástica redução a Noara Assi é jornalista e conhece de perto o drama sírio de acordo com ele não é apenas um confronto de opiniões religiosas mas uma manipulação política a preço de sangue esse conflito não se resolve de forma militar esse conflito só se resolve de forma política nem o governo sírio vai conseguir eliminar 100% desses grupos armados e nem esses grupos armados vão conseguir derrubar o governo sírio então eles sabem disso só que não chegam a um consenso na rota de fuga do confronto estão mulheres crianças famílias inteiras a população da capital Damasco reduziu quase pela metade o caminho mais próximo para os refugiados leva a Europa quase meio milhão deles já pediu refúgio em países europeus mas o Brasil apesar da longa distância também se tornou destino de quem foge da guerra de acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados desde o início da Guerra Civil Síria em 2011 pelo menos 2.077 refugiados foram recebidos no Brasil 11 deles aqui no Amazonas é gente que chega com uma esperança em comum a de recomeçar a vida foi o que fez Baham Al-Nawaja ele está no Brasil há pouco mais de um ano foi preso e torturado na Síria mas aqui casou e já tem um filho e outros amigos deles que eram tirados o dedo unha e realmente passaram grandes dificuldades preso por não aceitarem algumas normas na Síria Manaus também foi a segurança de Fatem professora de inglês trocou a profissão para sustentar os filhos como cozinheira conta ela e se emociona ao lembrar de tudo que deixou para trás o jornalista Yamen Siaga também fugiu da guerra e da violência perdeu dois irmãos no conflito como jornalista que eu tinha um sonho que trabalhou no meu ramo no meu país eu queria ficar ao lado da minha família eu tenho na verdade dois irmãos que foram mortos por causa dessa guerra o Ministério Público da União acompanha a chegada dos refugiados no Brasil considerando que o pedido de solicitação de refúgio ele é feito junto ao Departamento de Polícia Federal e é julgado pelo CONAR que é um órgão federal então a Defensoria Pública da União atua dentro desse procedimento antes, durante e depois na assistência jurídica às pessoas refugiadas o cônsul-geral da Síria em Manaus conhece bem o caminho que os traz para o Amazonas Khaled Hawashi chegou aqui em 1945 venceu as dificuldades comuns a um estrangeiro eu acredito que o Amazonas é muito generoso o Amazonas não tem cara feia para ninguém eu sou um deles também apesar de virem de um país devastado pela guerra eles procuram investir o que tem no comércio os poucos refugiados que fizeram aqui eles estão montando lojas então eles estão criando emprego eles não são pessoas sem estudo sem capacidade sem qualificação muito pelo contrário Manaus é uma nova fronteira cuja esperança enche de expectativa quem foi obrigado a deixar a pátria ainda que de língua diferente compreendem o valor da liberdade em terras estrangeiras que hoje chamam de casa boa sorte aos irmãos sírios que recebem aqui guarida na nossa cidade de Manaus é quente mas também é quente de calor humano são 12 horas e 12 minutos o programa da comunidade vai trazer nesse momento outras informações nós vamos falar sobre uma exposição que é mais uma brincadeira e que acontece em um shopping aqui da capital no Amazonas Shopping aliás é de graça por isso é que a gente mostra aqui acompanhe só aqui na tela solta aí diretor para os pequenos a experiência de estar no mundo dessa saga campeã de bilheteria é praticamente real o pequeno Rui de 5 anos nem acredita estar montado em uma das motocicletas intergalácticas dos Stormtroppers a tropa de elite do lado negro da força qual o seu personagem preferido? o Yoda esses e outros ícones da história como a princesa Leia o guerreiro Han Solo e o próprio mestre Yoda agora podem ser vistos nessa exposição em um shopping na zona centro-sul aqui as crianças realizam circuitos como passar por uma chuva de meteoros e seguir pela floresta de Endor até o treinamento para se integrar ao exército Jedi um dos mestres ensina eles a lutar usando os famosos sabres de luz no fim da aula os aprendizes precisam passar pela prova final duelar frente a frente com o senhor das trevas intergalácticas Darth Vader o mais legal dessa brincadeira é que não são só as crianças que vivem essa fantasia desde a minha infância já teve o filme eu brinquei disso e agora é o meu filho o evento iniciou nesta terça-feira e encerra no dia 19 de outubro o objetivo aqui é entreter as crianças e trazer eles para o mundo de fantasias de Star Wars e olha o Gabriel aí o filho de Lomar agora que ele passou pelo grande teste já pode partir e enfrentar a guerra nas estrelas e aí venceu o Darth Vader? sim! por isso que o Ricardinho está chegando tarde em casa está fazendo serão né meu amigo Ricardinho mas não apareceu aqui é um personagem importante é como é o nome mesmo daquele personagem? o Onca, né? o Onca o peludinho lá do Guerra nas Estrelas ah, beleza Ricardinho daqui a pouco é o Walk, né? depois a gente mostra o Ricardinho aqui depois do intervalo vamos para o intervalo com essas imagens daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação e comunidade para você até já! a gente volta Legenda Adriana Zanotto